Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista e o tema de hoje vão ser as finanças do município e nada e ninguém melhor do que a própria secretária de finanças do município, Michele Antonello, para falar a situação orçamentária de Santa Maria. Secretária, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês e contribuir um pouquinho mais para esclarecer algumas coisas para a população. Secretária, a senhora, se não me engano, numa reunião que teve daquelas das metas fiscais, agora não me lembro, acho que foi na última que teve, que o governo apresenta as metas fiscais aqui na Câmara, sempre de prática, com a Comissão de Orçamento e Finanças. A senhora deu uma declaração que parece que o município teve uma perda de receita em torno de 35 milhões, é isso? O que se deve a essa perda? Por que disso? Bom, na verdade, a apresentação das metas fiscais, ela se dá em função de que é uma prerrogativa da legislação. Nós, a cada final de quadrimestre, a gente vem aqui à Câmara e apresenta todos os índices fiscais, contábeis, para que a população possa acompanhar e a Câmara fiscalizar tudo o que está acontecendo no município de forma transparente. A notícia que eu trouxe, ela foi datada de, se não me engano, saiu ali no início de maio, 10, 15 de maio, mais ou menos, a FAMURS, através da Secretaria de Fazenda do Estado, emitiu um estimativo de quanto nós teríamos de perdas em relação ao ICM, por causa da calamidade estadual. Então, aí no índice que nós temos, Santa Maria tem uma perda prevista, prevista até o final do ano, de 35 milhões, 999 mil. Então, são 36 milhões a menos no orçamento que nós encaminhamos para cá, que está aprovado, que está em andamento, de que não vai acontecer. Então, isso preocupou. Por que a gente não apresentou no quadrimestre ainda? Porque saiu logo depois, e a enchente, sim, foi em maio. Então, na verdade, a gente está com a expectativa de que as coisas possam ser recompostas, mas o indicativo de perda, ele existe. E essa perda de quase 36 milhões foi motivada pelas enchentes ou tem outros fatores? Não, não é pelas enchentes. Por quê? Porque o ICM é um produto do Estado rateado entre todos os municípios. Cada município tem o seu índice de acordo com a sua participação na economia do Rio Grande do Sul. Então, a Cefaz, a Secretaria da Fazenda do Estado, ela emite um acompanhamento mensal e trimestral para que a gente possa ver o que aconteceu. Em maio, em 10 de maio ali, só tínhamos praticamente 15 de maio, 15 dias de enchentes. Onde estava começando, o que aconteceu? Nós temos o nosso polo industrial na região metropolitana do Estado. Então, Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Cachoeirinha, São Leopoldo, Novo Hamburgo, basicamente o ICM é o imposto que predomina. Com a queda deles, puxa todo o resto. Então, na verdade, sim, a calamidade do Estado que está puxando a perda do ICM, porque não está havendo circulação de mercadorias, porque o ICM é isso, o imposto sobre circulação de mercadorias. Por mais que nós, aqui em Santa Maria, estejamos trabalhando, estamos consumindo, a região norte do Estado também, a região metropolitana está parada, agora está retomando, mas ela teve muito tempo parada. E é a região que contribui mais para o índice de desenvolvimento do Estado. Então, na verdade, é isso. Impacta nos outros municípios. Em todos os municípios. A nossa perda foi 36 milhões, Canoas foi 146 milhões. Sim. Então, bem complicado. E, para o telespectador que nos acompanha, o orçamento encaminhado, a previsão orçamentária do município para 2025 é de mais de um milhão. Qual o valor, mais ou menos? Nós encaminhamos a LDO, tivemos audiência pública há alguns dias aqui na casa, de um bilhão 415. Um bilhão. Um bilhão 415. Nós não subimos muito em função do ano passado, principalmente pela estimativa que nós estamos acompanhando o desenrolar da enchente, nós estamos acompanhando o desenrolar da economia, até para ter uma noção de como vai ser o 2025 para o Estado como um todo. Secretária, e essa perda, essa previsão de perda orçamentária de 35 milhões, que vai se concretizar ou não? A gente vai saber só em dezembro, janeiro do ano que vem, no final do ano, ela pode futuramente, no ano que vem, no próximo período, a médio e curto prazo, gerar um impacto, por exemplo, atraso no pagamento dos servidores? Isso pode? Pode alguma coisa acontecer ou não? Até o que eu posso te dizer? A gente, na atual gestão do governo, do prefeito Jorge Poço Bom e do nosso vice-prefeito Rodrigo Décimos, uma das diretrizes que eu teria de finanças é servidor não se atrasa, servidor se paga, independente de qualquer coisa. Então, no momento que a gente teve a notícia, saíram os índices de diminuição e perda do ICM, nós já criamos novamente um comitê de despesa, nós já estamos revendo contrato, nós estamos revendo hora extra, nós estamos revendo diárias, nós estamos revendo várias coisas para que a gente possa ir trabalhando com o orçamento até o final do ano, para que não haja falta de recursos. Claro que vai fazer diferença, mas a gente também acompanha as recomposições. Existem recomposições, existem na Câmara já dos deputados vários projetos de recomposição dessas perdas do ICM para o Rio Grande do Sul. Então, por isso que até na própria, na audiência da LDO eu falei, vamos ir acompanhando mês a mês. A gente ainda não sabe o que pode acontecer, porque o Estado já teve algumas atitudes para reconduzir a dívida do Estado, a União também está dando, a União mandou uma cota extra da FPM para a recomposição de perdas. Então, a gente vai ir ajustando o orçamento mês a mês. A FPM é o fundo para os municípios. Isso da União. A União mandou uma cota extra para os municípios, para a recomposição, não especificamente para a calamidade. Foi a mesma situação na COVID. Veio uma cota extra para a recomposição da perda da receita, não para atingir diretamente a COVID ou a calamidade. Sim, mas pela perda da receita gerada. Exato, por isso. Pelo fato. E os fornecedores? Já está tendo alguma alteração, por exemplo, no pagamento com fornecedores, ou está em dia a previsão? Por enquanto, está tudo em dia. Nós empenhamos e pagamos. Nosso cronograma de pagamento está inteiro, não tem problema nenhum. Como é uma previsibilidade, a gente já está trabalhando com os empenhos e licitações já acorridas. Então, na verdade, nós estamos tomando frente do que pode vir a acontecer para o segundo semestre. Então, nós estamos analisando as próximas compras, os próximos eventos, as próximas atuações do município. Com relação, eu me lembro que o final do ano passado, o ano passado, na nossa tela, na nossa atividade jornalística, eu fiz a cobertura de algumas reuniões, que a senhora é uma presença presente, desculpe a redundância, aqui na Câmara de Averadores, na Comissão de Orçamento e Finanças, nas metas fiscais. E eu me lembro que o ano passado tinha a questão, por exemplo, do limite prudencial, que era o impeditivo para a questão até da reposição salarial. Como é que está o limite prudencial hoje? Então, na data que nós fechamos o quadrimestre, entregamos o relatório para o Tribunal de Contas, o nosso índice de despesa com o pessoal está em 45,48, abaixo do limite prudencial. Então, nós estamos hoje cumprindo a legislação... 45,48. Exato. O limite seria tipo... O prudencial é 48, aí depois vem 49, ou depois... Não, minto, 51 e 53, que é quando estoura. 53 é o limite total. Não pode, já está fora. Já está fora. Nós falávamos agora nos bastidores, por exemplo, a questão da realização do concurso público. A gente sabe que a pasta mais envolvida nessa questão é a secretaria de... Onde está à frente a secretária Carolina Lizovski, a secretaria de gestão de pessoas ali. Enfim, não sei se é o nome correto, mas essa é a função. Como é que está a questão do concurso? A senhora me falou que a empresa, que já tem uma empresa vencedora, mas, como ela é da região metropolitana, foi muito atingida. Eu gostaria que a senhora explicasse. Nós fizemos a contratação da empresa ainda no início do segundo bimestre. Acredito que foi em questão de março, abril. Foi contratada uma empresa já, foi feito o certame, a licitação. Só que a empresa é de canoas. Então, eles ainda não estão, com toda a estrutura física e de trabalho, prontos para atuar em um concurso grande, como vai ser o nosso. Mas já está até contratada a empresa. Isso, tranquilamente, nós não esperávamos que tudo isso fosse acontecer. Por quê? Porque a gente pode realizar o concurso, nós não podemos homologar em ano eleitoral. Mas realizar o concurso nós podemos. E a senhora acha que é possível realizar ainda esse ano o concurso? A gente espera. Eu não posso falar porque a gente ainda não sabe. Quero saber, acho que acompanhei as notícias ontem hoje que canoas entrou água de novo, começou a subir de novo. Então, a gente não sabe até que ponto essa empresa está atingida, o que ela não vai conseguir entregar. Mas, a princípio, ela já está contratada. Só precisamos agora realmente ajustar o tempo de realização em função da empresa, que nós também somos sensíveis a eles. Nós não podemos exigir nada que não possa ser cumprido. Nós também, nos bastidores, antes de iniciar o programa, falávamos da questão do IPASP, que é a Previdência Municipal. E é uma coisa que atinge todos os servidores e preocupa muito os servidores do município. E sempre nas reuniões que a gente participa aqui, fazendo a cobertura, uma das questões que se fala é que Santa Maria, comparado a municípios do mesmo porte, ou de porte parecido, por exemplo, Pelotas, estou dando um exemplo, tem menos servidores no quadro. Então, a contratação de servidores é uma coisa que pode impactar positivamente na questão da Previdência também. Exato. Ontem, na apresentação, que foi ao vivo aqui pela TV Câmara, no YouTube, que eu até assisti lá da Prefeitura, em função de não conseguir vir, uma das alternativas, que a atuária apresentou, inclusive, o nome dela é a Michelle também, ela falou, e eu gravei um pouco do número que ela disse, ela falou 388, 398 servidores ativos, já impactariam bastante no nosso cálculo para o futuro. Então, sim, a contratação de servidores ativos, ela aumenta a nossa base contributiva, para que diminua um pouco o passivo atuarial. E comece a tentar equilibrar a questão e ativo e inativo, que hoje a gente está com 1,56 ativos para um inativo. Então, isso é bem complicado. Tem que aumentar. É a base contributiva, ela tem que aumentar. Seria uma das formas de aumentar, sem aumentar a contribuição, sem aumentar a alíquota, sem onerar mais ao município ou ao servidor, no caso. E a secretária Michelle, ela também até relatou em reuniões, também aqui na Câmara de Vereadores, que o município tem a intenção de rever a questão do plano de carreira, para que seja mais atrativo que servidores, por exemplo, que ingressam na prefeitura, ingressem com um salário maior e contribuindo mais. Isso é uma alternativa que também pode andar em conjunto. Eu não sei quanto está avançado isso no município. Está andando também. Com o PNA-FM, que é o Programa Nacional de Impressão Fazendária, do qual nós fazemos parte, que foi um financiamento junto ao BID que fizemos, um dos objetivos e um dos itens do contrato é estabelecermos o estudo de um novo plano de carreira, um novo estudo de um novo regime jurídico, nosso de 1991. Então, tem bastante coisa para ajustar ou para compilar, porque tem muito... como é que nós vamos dizer, tem muito puxadinho. Tem entrar uma coisa aqui, vai arrumando uma coisa ali. Então, já está previsto. A Secretaria de Gestão já está providenciando. Se eu não me engano, o termo de referência estava praticamente pronto para entrar em licitação também. Com relação às fortes chuvas que a senhora mencionou, o que, por exemplo, já foi desembolsado do município para a recuperação de Santa Maria? Olha, foram várias frentes. Se a gente for computar tudo o que foi feito, é bastante coisa. Porque nós tivemos, durante 30 dias, dois abrigos instituídos e mantidos pelo município, que é o abrigo da Paróquia Santa Catarina e o abrigo do OCDM, onde nós pagávamos as refeições. Nós tínhamos toda a questão de logística, de ter o acolhimento daquelas pessoas ali. Então, foram várias frentes. Além dos acolhimentos, todo esse trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Social, que aumentou, duplicou, triplicou, frente à população para buscar as coisas. A Secretaria da Infraestrutura, então, nem se fala. Porque eles ainda estão trabalhando nas estradas do interior e nas periferias também, em função de tapa-buraco, na função de restabelecer o acesso a comunidades no interior. A gente viu muito ali falar em Três Barras, falar em País, falar em Arroio do Sol. Então, tem bastante coisa que foi feita, além da distribuição. Por quê? Porque a distribuição de lonas, telhas, cesta básica, atender a população de forma imediata. Isso foi feito pelo município desde os primeiros dias. Então, nós investimos. E aí, com tudo isso, toda aquela retaguarda que ninguém enxerga, que é a hora extra, que é os veículos do município, que é a estrutura de todo o centro administrativo, da máquina pública, trabalhando para isso também, diuturnamente, quase que 24 horas. Então, não tem como estimar um valor ainda sobre tudo que já foi... Olha, que eu posso ter dizer... A gente tentou fazer... Ah, e tem a questão do aluguel social também. Se tu parar para pensar, ainda tem mais todo o aluguel social. Então, na verdade, a gente começou a fazer alguns levantamentos, a gente já teve recebimento de alguns recursos, mas, tranquilamente, a gente já utilizou mais de 10, 12 milhões de reais. Tranquilamente. Porto Alegre, agora falando na questão dos atingidos, Porto Alegre, por exemplo, tomou uma atitude de isentar os imóveis atingidos de IPTU até 2026. Existe essa possibilidade, por exemplo, de Santa Maria fazer algo similar? Como é que eu posso explicar, Matheus? A gente, no primeiro momento, a gente foi lá e mapeou toda aquela região. Aquela região da desocupação, ela é basicamente irregular. Não há o que isentar. Infelizmente, eles já não pagam IPTU. A sua maioria. Então, na verdade, agora está sendo feito o laudo do Seixela de novo, está sendo feita toda a regularização daquela área e a gente vai buscar, de alguma forma, de contribuir para a melhoria e para atender essas pessoas que precisam. Mas, este tipo de planejamento, neste momento, nós avaliamos a primeiro momento, fomos olhar, tiramos as listagens e, infelizmente, as moradias eram todas irregulares. Não havia necessidade de isentar, porque não havia pagamento. E, por exemplo, a cobrança do ISS, para, por exemplo, trabalhadores autônomos. Existe também, se discute no município, de repente... Se discutiu. Mesma coisa, se discutiu. Mas, a nossa economia não parou. Nós fizemos levantamentos, nós fizemos busca ativa das empresas que podem estar prejudicadas. Nós tivemos, sim, algum trabalho feito pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico junto com o SEBRAE, em busca de alguns meios que tiveram problemas. Está saindo já um convênio, um contrato com o SEBRAE para amparar, reequipar essas meios, essas empresas pequenas de pequeno porte. Porém, num cenário maior, nós, através dos números da arrecadação e da... um cruzamento de dados com a Receita Federal, a Receita Estadual, não houve uma perda muito grande. E o que é importante dizer? Enquanto a gente trabalha, recolhe, paga os impostos, a gente pode prestar ao atendimento do outro lado, porque não está vindo recurso da União. Então, se nós pararmos e começarmos a isentar sem ir a fundo, como nós vamos atuar na ponta? No aluguel social, na recomposição das estradas e todo o atendimento dessa população? Essa questão, a senhora falou que não está vindo recurso da União, foi criada, acho que tem uma ou duas comissões especiais que estão tratando dessa questão da reconstrução de Santa Maria. e numa dessas comissões, que agora eu não me lembro o nome correto, foi debatida essa questão dos recursos estaduais, municipais e federais. Eu queria, a senhora disse mais ou menos uma previsão do que foi gasto até o momento de recursos próprios do município. E o que está vindo de fato do Estado e da União? O que já chegou de fato? Do Estado, nós tivemos um repasse agora na última semana de 5 milhões e 200, que é para defesa civil também, para, especificamente, a questão da enchente, da calamidade. Da União, nós protocolamos tranquilamente mais uns 20 projetos para recuperação de pontes, para recuperação dos postos de saúde, arrumar a questão de algumas escolas que precisam, algumas ruas. até o momento, nós só tivemos a liberação de 830 mil da defesa civil, que veio direto para distribuição de material de consumo e distribuição para a população. Ontem, saiu a aprovação para arrumar alguma coisa também dos ginásios, principalmente do CDM, do ginásio A, do B e do C, onde ficou as pessoas lá, porque choveu lá também. E alguma coisa que saiu já também de recursos, mas não chega a 200 mil reais para a questão de alguns postos de saúde que precisam arrumar e alguma coisa. O recurso maior que são para as pontes e para as vias ainda não veio. Ainda está em fase de tramitação junto ao Ministério de Desenvolvimento e Integração Regional. A gente acompanha diariamente as portarias. Mas o governo federal, pelo menos, eu vi algumas declarações que iriam tentar, claro, na medida do possível, tem que se ter a burocracia para prestar conta, mas iria tentar flexibilizar um pouco. E até agora não chegou o recurso e o município encaminhou tudo o que tinha que encaminhar. Já encaminhou, estamos aguardando, mas acredito que eles têm um volume bem grande de demandas lá, porque nós acompanhamos diariamente o Diário Oficial e todo dia sai uma portaria, saem várias portarias com os empenhos para vários municípios do Estado. Sai para todos os municípios que têm algum problema. Então, a gente acredita que eles estão trabalhando conforme a demanda foi chegando ou conforme a emergência, mas eles estão fazendo. Essa semana, ontem, saiu a dos ginásios. Então, na verdade, os planos de trabalho estão lá, já estão todos cadastrados, nós estamos aguardando agora a recomposição desses recursos. Então, o município, não tem nada que o município tenha que fazer que não fez ainda para receber esses recursos. já fez tudo o que tinha que fazer. Todos os projetos estão cadastrados lá no sistema do Ministério da Integração. Secretária, uma outra pauta agora, as emendas impositivas, que é um assunto que a senhora trata bastante aqui na Câmara, deve lhe dar bastante dor de cabeça também. Acêntes. Nós ficamos sabendo que teve algumas emendas que, por questões técnicas, eu não sei dizer de que parte, não vão ser executadas. Emendas que você acha que seriam executadas, teriam que ser executadas em 2023 para 2024. Eu queria lhe fazer uma pergunta mais genérica. Qual é o principal impasse ou os principais impasses para a execução? É na formulação do projeto? É na burocracia da Câmara? Qual é o principal impasse? O principal impasse, Matheus, é a organização das instituições beneficiadas. Por quê? O vereador tem o poder discricionário de destinar para a instituição que ele acha que no momento está precisando. Só que essas instituições não estão legalmente constituídas. Então, nós temos com certeza 90% dos problemas de emendas que não efetivaram ainda ou que nunca efetivam, digamos que nós já vemos há quantos anos fazendo, é em função da documentação das entidades beneficiadas. Os estatutos não contemplam, não são de ordem social, tem fins lucrativos, a diretoria não está composta, não tem setuto registrado em cartório, não tem CNDs, não tem registro. Então, na verdade, 90% dos problemas do que não é executado são nas instituições. É documental. E nós precisamos seguir a legislação para destinar qualquer recurso público. E o segundo problema que aparece muito é a questão do ajuste do plano de trabalho. Não tem como atender tudo o que as instituições querem. E o vereador não consegue alcançar isso porque ele conversa, ele atende, mas quando chega lá na ponta, na secretaria que está gerindo o recurso e vai disponibilizar, ela olha o plano de trabalho e não condiz com aquilo que era para ser feito. Então, aquilo também dificulta bastante. E o que está sendo construído, porque a gente percebe que, como eu falei no início, o que é verdade, a senhora seguidamente está aqui e trata muito desse assunto junto com os parlamentares da Comissão de Orçamento e Finanças que também tem se debruçado muito sobre essa questão, foi elaborada uma cartilha, enfim. O que está sendo azeitado para ir melhorar ano a ano essa questão? A cartilha já foi um avanço. Então, desde o início a gente vem avançando aos pouquinhos. Acredito que esse ano já melhorou bastante, nós já vamos ter muito mais condições de entregar execuidade nas emendas do que os últimos anos, mesmo com um número de 400. Mas ainda temos que ir aos poucos um trabalho de convencimento com os vereadores e ir pela própria COF que faz um trabalho extraordinário, porque eu sei que não deve ser fácil aqui também, conciliar todas as vontades, principalmente na questão das quantidades, dos valores. por quê? Porque uma emenda impositiva tem que ser execuível. Não adianta nós comprarmos um papel, se prescrever um papel tem que ter a caneta. E essa é a dificuldade que a COF encontra muito aqui. Então, a gente trabalha ano a ano para ir melhorando. Então, cada ano que surge um problema, a gente senta ano passado aconteceu isso, isso, isso. Como é que a gente faz para resolver? E vamos construindo, porque querendo ou não é um assunto novo para o município. Fazem quatro anos, mas assim que é novo. é um processo novo. Deixa eu fazer uma pergunta bem delego mesmo. A senhora falou que, por exemplo, o problema maior está nas entidades que não estão aptas a receber legalmente. Legalmente constituídas é o termo que a gente usa. Isso, legalmente constituídas. Não tem o estatuto, não tem outras questões. O correto não seria destinar um recurso se ver antes se essas entidades estão legalmente constituídas para depois destinar o recurso? Eu acho meio complicado o vereador conseguir chegar neste patamar com as entidades, porque às vezes eles podem até apresentar alguma coisa, está vencido e na época não ter, mas é um filtro que a COF já começou a aplicar também, então eles já estão fazendo, tem vários vereadores que já estão conseguindo fazer e aplicar esse filtro antes. A lista está lá, acho que no checklist da cartilha também tem, já isso, porque nós fomos as coisas que nós enviamos, então já começou a melhorar bastante. Ainda não está 100%, mas está indo. É, eu pergunto porque eu acompanho esse debate na COF também e essa questão já foi aventada na COF para que, é claro que não é uma crítica, não é nada, muito pelo contrário, o vereador, sempre o vereador e o Poder Executivo estão na tentativa de ajudar a comunidade, mas esse debate é um debate que surgiu na COF para tentar de repente, como é um recurso público e tem que chegar na ponta, de repente seria uma alternativa para que fosse, não tivesse esse problema, saber se as empresas antes estão tudo legalmente, como é que é o termo correto? Legalmente constituídas. Legalmente constituídas. Aí tem as certidões, tem o estatuto, tem o presidente que está assinando, então tem várias coisas, por isso que no fim acaba direcionando, até nas últimas emendas, se tu fores olhar, tem uma lista grande de benefícios, mas a maioria é concentrada em algumas que é mais fácil porque elas têm projetos importantes que precisam de ajuda, mas também a gente sabe que não tem problema de documentação, então o vereador também não perde. Então acho que é importante. Mas está sendo construída, acho que já melhorou bastante também do que era dos anos passados. E a COF vem, como eu disse, vem se debruçando bastante ano a ano para a gente percebe o intuito de ir qualificando esse processo junto com o Poder Executivo. Se o gargalo é, por exemplo, estar legalmente constituída, o município não pensa, a municipalidade, aí eu coloco dentro da municipalidade tanto o Poder Executivo quanto a Câmara, não seria uma alternativa pensar em dar um curso, em qualificar essas entidades porque o que a gente percebe em uma conversa nos bastidores é que tem muitas entidades que muitas vezes não tem uma estrutura humana, uma estrutura para fazer o que precisa ser feito para ficar legalmente constituído. Eu acho que já aconteceu isso aqui na Câmara, eu acho que já aconteceu com os assessores, os vereadores, teve alguma coisa de curso, sim, a gente também fez no Executivo, levou a Câmara lá também. então as instituições e uma das características principais do Legalmente Constituído é que elas têm que participar dos conselhos, do conselho de assistência, do condica, ou seja, ela tem que ter um atestado de funcionamento, um pleno e regular de funcionamento emitido por um órgão de classe, então, teoricamente, eles já deveriam estar se organizando porque eles têm um órgão representativo que dá esse apoio, esse suporte para eles. Sim. Então, o futuro, assim, secretária, a questão, a senhora falou que as emendas vêm se aperfeiçoando, de onde, por exemplo, se vê, para fazer, para executar a política pública, a senhora sabe mais do que ninguém, é preciso ter recurso e o recurso precisa estar no orçamento. como o município vê alternativas para ir melhorando, ir atrás de recursos que não tem, por exemplo, ir atrás de, estou elucubrando aqui, por exemplo, combater a sonegação de impostos, ir atrás de outras fontes para ir melhorando esse orçamento. é um assunto bem discutido, a gente trabalha muito isso e nós temos uma superinência de receita, nove auditores fiscais que trabalham com a questão da sonegação, que trabalham com a verificação, principalmente, porque a gente agora também tem, a gente passou esses quatro anos elaborando várias metodologias para tentar incrementar a receita. Uma delas, por exemplo, passou ano passado na casa, ou foi este ano no passado, no final do ano passado, que foi a autorregularização, para que a gente não peça para o auditor fazer a verificação ou a sonegação, se a pessoa está devendo, ela pode ir lá autorregularizar a sua dívida, então, nós criamos vários mecanismos, tornamos mais digital a nossa cobrança para que pudesse facilitar a arrecadação. E, sim, nós temos um trabalho de cobrança de inteligência tributária que é feito pelos auditores, ele é recorrente, ele não para nunca, mas fica um pouco sem perna também de atender todas as demandas. Outra questão que foi levantada na LDO também é a nossa planta genérica de valores, que é de 1995, por mais que nós tenhamos já feito vários recadastramentos, o aerofotográfico, enfim, necessita, assim, de uma atualização, é uma justiça tributária, né? A planta não é atualizada desde 1995, o nosso IPTU não tem um crescimento desta forma. Então, a busca é sempre melhoria, sem aumentar impostos, mas fazendo justiça tributária. Então, nesse sentido, a gente trabalha com o ICM também, nós temos uma turma volante que atua junto à receita estadual na fiscalização das fronteiras do município, que ajuda na questão do combate à sonegação, a transporte legal de mercadorias. Então, nós temos várias frentes, mas que ainda precisam ser incrementadas e o fator humano é importante também nesse momento. Também precisamos de servidores, é necessária essa integração, é necessária a recomposição do quadro para que a gente possa aumentar e melhorar um pouquinho a cada dia mais um pouquinho a nossa receita. então futuramente pode ter um aumento do IPTU, é isso? Não sei se aumento, mas uma redistribuição, porque tem lugar que não aumenta, fazendo uma planta genérica de valores, ela não requer necessariamente um aumento, ela tem uma redistribuição, porque tem lugar que pode estar pagando um percentual para pagar menos em função da localização, então é meio temerário a gente falar que aumenta, porque pode haver até diminuição em alguns lugares. Mas tranquilamente uma revisão de valores. Uma revisão de valores. E o município tem hoje, por exemplo, um número estimado de quanto deixa de entrar para o cofre público por conta da sonegação? A nossa inadimplência é em torno de 20% em todos os nossos impostos, isso é meio consolidado, mas pela sonegação em si é mais complicado a gente ter um, mensurar algum percentual neste momento. porque nós vimos de uma pandemia, aí passamos dois anos que se efetivou, aí agora vem mais gente, então é uma linha muito tênue de como fazer esta cobrança depois de tantas coisas que aconteceram. Secretário, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu me venho agora uma pergunta que eu queria lhe fazer, que é a questão, por exemplo, do transporte público. Eu sei que não é a sua área, está com o secretário Ponce, que é ele que trata disso, mas a senhora trata do dinheiro. O município, acho que vai entrar na sessão de amanhã, parece que vai entrar o projeto de uma destinação, digamos assim, para o público que nós entende, destinação de mais recursos para as empresas, para não ter demissão, não ter aumento na passagem. Essa questão do transporte público do município estar destinando recursos para as empresas é recorrente. O município não teria condição de, por exemplo, encampar o transporte público se todo o tempo ele está dando dinheiro para as empresas? Vamos lá, você falaste bem, é transporte público. Nós estamos contratando essas empresas para fazer o transporte público. quando a gente contrata a gente faz o quê? A gente paga. Por mais que seja uma conta onde tenha uma devolução de alguma coisa. Então ele é como tu falaste, vamos encampar, vamos encampar, vamos fazer a licitação. O que nós vamos fazer? Contratar empresas. Nós vamos continuar colocando recursos. Então, na verdade, é a mesma situação. Então nós não estamos repassando dinheiro para as empresas, nós estamos contratando, subsidiando um serviço que é do município, que é do público executado por determinadas empresas. Que num futuro tão próximo a gente consiga e está quase finalizando a licitação, vai acontecer a mesma coisa? Só não serão, talvez, essas empresas, serão outras? Mas acontecerá o mesmo repasse, acontecerá o mesmo subsídio? Só não vai ser a palavra vai ser subsídio, vai ser valor de contrato, assim como nós temos o contrato de limpeza, assim como nós temos o contrato de resíduos sólidos. É a mesma situação. Há o contrato de manutenção da iluminação pública, por quê? Porque é um serviço público, é um transporte público. Então, na verdade, nós estamos pagando para que alguém execute. O que nós poderíamos fazer, como tu falaste, a nós encampar, nós fazer concurso, contratar ônibus, tudo isso, mas é muito complicado, é um sistema complicado. E não é a metodologia e o modo operandi que no Brasil se usa. É difícil ter uma... Eu não sei, o secretário Ponce que tem que falar, porque eu não tenho nem ideia se tem algum município do Porto de Santa Maria que tenha a sua própria frota, tirando as grandes cidades, grandes mesmo, metrópoles. Mas as cidades do nosso porte é terceirização. É uma terceirização. É um contrato precário, sim, sabemos, vem há muitos anos, mas é um contrato. E como tu falaste, é um transporte público, é do público. Nós estamos contratando aquelas empresas para que façam isso. Para executar o serviço. Exato. Secretária, chegamos ao final do nosso programa. Queria mais uma vez lhe agradecer e lhe dar um espaço se a senhora quer fazer uma manifestação final, falar alguma coisa que não foi abordada. Enfim, fique à vontade. Agradeço a oportunidade. Eu acho que é importante essa aproximação a TV Câmara tem um alcance, sim. A gente sabe que tem muita gente que assiste. E sempre que precisar, nós estamos aqui para fazer os esclarecimentos. É uma prerrogativa nossa também estar aqui. Não pudemos vir da outra vez que estava reagendada em função de agendas fora de Santa Maria. Porque nós fomos lá receber o nosso prêmio em Brasília. Estava agendada para o dia. É até importante. De repente, até eu comentar, nós fomos agraciadas com o primeiro lugar do Prêmio de Informação Contábil e Fiscal para municípios acima de 100 mil habitantes. Um prêmio oferecido pela STN, Secretaria de Tesouro Nacional, onde a transparência e a qualidade do dado que é gerado em Santa Maria, ele é transparente e confiável. Ou seja, nacionalmente, em cidades acima de 100 mil habitantes, nós somos a cidade que mais presta bem serviço contábil e transparência para o público. Então, quando a gente vem aqui falar, quando a gente apresenta as metas fiscais, quando a gente fala na LDO, a gente apresenta a LOA, a gente está falando a verdade. A gente está apresentando o que realmente acontece e está lá. Está tudo lá no site. Não é fácil olhar, a gente sabe, mas está lá. E é por isso que eu não vi aquele dia. Nós estávamos lá recebendo o prêmio, nós recebemos o prêmio nacional e o prêmio da região sul. Dos três estados do Rio Grande do Sul, das cidades acima de 100 mil habitantes, exceto capitais, nós somos os primeiros colocados. Então, por isso que eu não pude vir, mas foi por um bom motivo, foi uma boa causa e estaremos aqui sempre a prestar contas, ou conversar, ou trocar uma ideia, ou até explicar alguma coisa que possa ser necessária. Sim. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns pela premiação recebida. Obrigada. E muito obrigado pela senhora ter, a gente sabe que a agenda não é fácil, muita tarefa, ainda mais nessa situação de reconstrução do município, embora Santa Maria, comparado a outros municípios, não tenha sido tão atingida, mas tem muita coisa para ser feita. Então, mais uma vez, muito obrigado. Também gostaríamos de agradecer a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva e a você por ter nos acompanhado até esse momento. Você pode acompanhar outros programas e a programação em geral da TV Câmara através do canal 18.2 e também através do nosso canal no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo Câmara Entrevista. e até o próximo Câmara